O que que tá fazendo aí, Tivegui? Tô no Kono. Ah tá, abriu o dinheiro. Tá rolando, tá rolando. Ah, vamos ver. Aí, agora nós temos um. Um guerreiro. Te mete. Dá para acessar o inventário. Tem roupa. Como é que é fácil para ele usar a arma? Ah, dá para dar arma para ele usar. Turismo. Deixa eu dar bom. Cara, não sei o meu best. Não sei o que eu estou falando de errado. Viu? Aí, show. Temos uns ossos. Olha o gaieto que eu arrumei para mim ali. Eu vou ter que tomar mais um. Nossa, peraí. E tem um trabalhando dentro da base lá já. Eu vou ver se não tem umas coisas aqui. Deixa eu ver se não tem nada na bancada aqui. Tem umas roupas sobrando em algum lugar. Tem umas roupas sobrando em algum lugar. Não. 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 Aqui tem uma... A tela. Deixa eu ver a tela. Deixa eu ver a tela ali. Mostra lá o... Não. Tem um aqui, ó. Olha o piano trabalhando aí, ó. Ele está sentadinho. Está sentadinho ou não? Está ajoelhado? Está ajoelhado. Esse aqui é o... Opa! Está bom o teu delay, cara? Cara, esse aqui é o Streamlabs. É bom. Quase nada aqui. Esse é o Streamlabs, cara. Ele dá uma lagada. Dá umas travadas no começo da live, velho. E depois é bom o bagulho. Aí está o outro aqui, ó. Esse aqui é o Guerreiro, ó. Aquele lado só equipa na meia. Tipo, o trabalhador só equipa nos lugares de trabalho. Esse aqui fica no chão. Esse aí, tá. Esse aqui está crocado. E o outro? Qual? Cadê o outro? Eu vi só o que está lá no crocado. Na crocado? Não está. Ah, tá. Está mostrando agora o outro então. Listo. Aham. Esse aí é o Guerreiro. Aí desmoçar. Acho que dá pra te botar o porrete na mão dele ali também. Pra ele te ajudar a domar. Tem que vir onde é que tu tinha as roupas. Tu viu as gazelas aí, ó. Olha as gazelas. Passei aí na tela pelas gazelas. Perdão. Onde é que está as roupas? Tinha umas roupas em algum lugar. Ah, está aqui os porrete. Ainda não. Ainda não. Só desconectar. Ainda não. Também eu estou cuidando. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Só desconectar. Ainda não. Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não. Eu vou domar mais um negro lá. E vou levar esse magrão pra me ajudar. Ah, os servidores estão aparecendo. Estão? O Uji tá lá pelando os servidores. Beleza. Agora vamos ver. Seguiu. Exilado. Cuxitão. Estatística. Hum. Show. Tem a estatística dele. Convenio inventário. Cancionário. Parar de seguir. Contratamento. Tática. Ficar e proteger. Cruzar o corpo a corpo. Cruzar o descone. Cruzar o corpo a corpo. Vamos ver. Confortamento. Confronto. Proteger a área. Me proteger. Tocar ninguém. Distância de perseguição. Distância de ataque. Tocar inimigos. Me proteger. Vambora. Beleza. E esse aqui tu. Vamos ver. Tem mais gente por aqui. Travado. Lá vem. Tá. É. Não tá aparecendo o server. Não tá? Tá buscando o server. Vamos ver. Mas não saiu nada. GTP. Tá. Deve sair alguma. Deve ser pouca coisa. Tem até uma arqueira agora ali. Tem até uma arqueira agora ali. Foda. Vai lá. Não, não, não. Não, não, não. O que é? Diversão. Cadê o contra? Eles tão vindo. Deus te abençoe. Lascou, Deus. Esse aqui eu tô quase derrubando. Tá tirando. Derrubei. Ele tá me ajudando a bater, ó. Armaduras. Tá. Caiu. 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 Caiu os dois. Caiu os dois. Ai, bati. Sem querer. Esse aqui. Vamos pegar esse. Esse aqui é nível 1. E esse aqui é nível 1. Ah, mestre de armaduras dá falha. Mestre de armaduras eu já tenho. Vou pegar esse aqui. Não dá pra pegar os dois? Arqueira inconsciente. Não. Dá pra pegar os dois. Vai ter que tá com a corda equipada. O 8 acorda. Tá. Vou tirar um porrete. É que o outro é só mestre de armaduras eu já tenho. Deu? Vamos lá. Vou arrastar o ganhato. Vamos vocês lá, hein? Hã? Não. 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 Fala nada. Vamos pegar o arqueiro. Ah, eu tenho que ter um parlinho aqui. Não dá mais nada. Não dá mais nada. Não dá. Não dá. Não dá. Deixa aí. Depois eu pindou. Para. É só pra fechar aqui e encher o saco. Tá quente. Caiu. Olha o caixa. Ele propõe. Botei uma grana pra trabalhar. Já. Pera aí. Já botei. Ah, tá com um delay. Aham. Tem um delayzinho. Eu tô acompanhando aqui no celular. Ah, apareceu. Eu vou fazer outra roda. Eu vou ver se eu consigo fazer outra roda da dor. Metão. Acho que eu tenho tudo pra fazer. Vou botar aquele outro lá. Deixar ele guardar. Apesar que aquilo lá não adianta de nada. Na real era bom até matar ele. Vou pegar a espada aqui. Vai pegar a chance. Por causa que eu já tenho mestre armadura. Fica um sobressalente, hein? Hum. Cadê o gaieto? Acho que ele até já levantou. Não, tá aqui. Vou matar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Não consigo. Dar dano. Ah, dá. Dá pra dar dano sim. Morreu. Agora, cadê o meu machado? De porta-carne. Vamos ver se a corda aqui. Vamos ver. Guerreiro. E vou. E vou. Bora, meu galo. Vamos recuperar nossa vida aqui. O que ele quer estar segurando? Acorda ainda. Não é que a corda, meu filho. Tem que fazer um rodadador. Tem que fazer um rodadador. Preciso de metal. Vou dar um F aqui. Madeira. Metão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na rodadador. O que ele precisa mais? Preciso disso. 50 metão. 200 pendre. Fibra. Parece que não preciso de tanto. Não preciso de tanto. Ok. Drop. Isso aqui só preciso. Isso aqui eu preciso. Isso aqui eu posso largar. 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 Deixa eu ver se há uma coisa que o outro está falando. Agora eu preciso de fibra e pedra. Quedra. Deixa eu botar essas carnes pra essa... Não é aqui. Não é aqui, é aqui. Até estragou a carne que eu tinha feito. A gente disse que tava abaixando a TT. É? Tem que ver. Tem que ver. Pra mim não saiu nada. Ficar limando. Tá. Vamos guardar os insetos. Ah, não precisa ficar lá. Tá. Preciso de mais pedra. Tem umas pedras aqui. O ruim, o escuro daqui é muito escuro, cara. Cadê minha espada? Cadê minha espada? Vou pegar uma galera, um bando de guerreiro aqui. Se ele mandou deslogado é Steam. Hã? Deslogado é Steam? Então vou ter que deslogá-lo. Vamos ver conteúdo de TT. Dois ponto quatro giga. Nossa. 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 Eu vou ter que deslogar aqui então. Pra vir a atualização. Vamos ver se já tá pra fazer as pedras. aqui. Dá pra fazer a roda da dor. Aqui daí dá pra domar dois de vez. Ah, falta muita coisa. Tchau. Tchau. Tchau.